Isso aí pessoal do canal, hoje estamos aqui em Camacuã, nas esquinas José Antônio Pires, essa rua aqui é José Antônio Pires, essa rua sai lá na ponta de trás da rodoviária estadual, e esse cruzamento aqui é a rua 13 de outubro, então teve uma mudança aqui no trânsito, fizeram uma passagem aqui com asfalto para os ônibus saírem daqui, nesse sentido, e para a rodoviária estadual, para evitar de passar ali na travessa Porto Alegre, só que aqui está causando muitos acidentes nessa esquina aqui, hoje deu mais um acidente bem grave, que acabou me dando prejuízo ali na minha casa, que eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou, vou mostrar também o vídeo da minha câmera lá de casa que pegou o momento do acidente, então foi nessa esquina aqui, Antônio José Centeno, é onde eles estão arrumando aqui, só que está mal sinalizada, eles vão ter que botar talvez uns tachões, talvez alguma sinaleira, alguma coisa, para evitar esses acidentes, já deu vários acidentes depois que colocaram asfalto nessa parte, então eu vou mostrar para vocês o dano ali que acabou causando ali na minha casa, eu vou chegar até ali e mostrar para vocês como é que ficou a casa, o carro colidiu, subiu a calçada, derrubou uma árvore, derrubou o pilar da área da casa, o Tortograde, então fez um dano bem grande, né, que nem vocês podem ver, isso aí aconteceu hoje, sábado 17 de agosto de 2024, aproximadamente 10 horas da manhã, 10h15, aqui também tinha uma árvore, ela foi arrancada na totalidade, então foi esse estrago aí que acabou acontecendo, trincando a parede da casa ali, como vocês podem ver, a grade ficou toda torta, tortou toda essa parte aqui, então foi essa situação aí hoje, desse acidente, mais um acidente que aconteceu aqui na rua 3 de outubro, que é essa aqui, né, esquina ali com a José Antônio Pires, então o pessoal aí do trânsito aí vai ter que, o diretor de trânsito, né, de repente vai ter que dar uma analisada e ter algumas mudanças, imagina se na calçada aqui tem uma pessoa andando, né, então é bem complicado aí, e eu estou agora com esses estragos aí, espero aí que os responsáveis aí acabam assumindo, né, já estou conversando com eles, a princípio vai ser tudo aí acertado, então vamos esperar que tudo dê certo aí, aí no decorrer a gente vai mostrando aí, comentando para vocês aí como é que vai ficar aí esses danos materiais, tá bom pessoal? Só colocando para vocês também, né, que a gente não estava em casa, a gente estava em Arambaré, a gente teve que vir, por motivo do ocorrido aí, né, mas ninguém, a princípio assim, ninguém se feriu, só a motorista do carro, né, que teve que ir para o pronto atendimento, que ela passou mal, mas machucado assim, ninguém se machucou, então a princípio a gente também, não estávamos em casa, então por isso que a gente não teve, não acabou se assustando nem nada, né, porque ainda bem, né, que nós não estávamos no momento aí desse grave acidente que teve aqui então na rua 13 de outubro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Mas olha aqui rapaz, um Fox não me entrou rachando o bico dentro de uma casa aqui agora Vem aqui Ué, sai Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui O que é isso? Amém. 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 Isso aí pessoal, estamos então aqui na Artes Pats, aqui na frente, pegar aí a nossa encomenda, uma camiseta aí personalizada aí do canal, que foi nos presenteado. Isso aí pessoal, estamos agora com a nossa camiseta também do canal, camiseta personalizada aí pela Artes da Pats, lá da cidade de Arambaré, que nos presenteou com essa linda camisa, muito bonita, adorei, gostei mesmo. Mostrar a frente aqui pra vocês. Essa aqui é a frente, ficou muito bacana aí, forte abraço aí pra Patrícia e pro Sandro, né? Ficou muito show mesmo, show mesmo, valeu aí esse presentão aí, estou super contente aí, tá bom pessoal? Um bar, beleza mesmo. Artes da Pats fica na cidade de Arambaré, fica bem na avenida principal ali, na avenida Presidente Vargas, número 257. Se quiser fazer uma caneca aí, personalizar uma camiseta, olha aí, a minha ficou, show de bola. Tchau. 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 Tchau.